Francisco Aelo, jogo sofrido, mas resultado importante. Botafogo 1x0 contra o Goiás. Era isso que o Botafogo necessitava, da vitória. O Botafogo não fez um bom primeiro tempo, time sonolento, um jogo morno. No segundo tempo não, o Botafogo foi mais intenso. Não fez uma partida exuberante, não teve aquela grande atuação. O que valeu para o Botafogo na noite desta quinta-feira foi ganhar o jogo. Foram os três pontos. E o Botafogo, ele conseguiu isso. E o Carlos Alberto voltou ao time. É, só participou do jogo, né? Na verdade, ele entrou aí com 20, 25 minutos no segundo tempo. Completamente sem ritmo de jogo. Apenas entrou. Não dá nem para avaliar a atuação dele. Jobson, que era aguardado, não pôde jogar. Não pôde jogar por um problema que a gente não sabe ainda qual é o certo. Se está suspenso, se está realmente punido por causa de uma ausência no exame antidoping. Isso aí a gente vai ter um desdobramento nos próximos dias. Leandro Pedro Voada e apitou. É, a atuação dele razoável, né? Ele fala muito, acertou da marcação do pênalti em cima do Alisson. Acertou também não dar um pênalti a favor do Goiás. Jogadores reclamaram. Uma nota 7,5 para ele. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Leandro. Se bem, na rádio que toca a notícia também no esporte.